Bom dia pra você, sexta-feira sua linda, você é muito bem-vinda, obrigada pela sua audiência e nós estamos chegando ao vivo com mais um SBT e você e como sempre recheado de coisas boas e olha, presta muita atenção pra você que gosta de comida caipira, já vai lá, já vai pegando papel, caneta porque hoje nós teremos uma receita de vaca atolada ao vivo pra você e olha, não dá pra perder porque vai ficar deliciosa, dá uma olhada só nos ingredientes que já estão aí chegando e aqui no nosso estúdio, música raiz de primeira e obras maravilhosas que retratam o universo caipira, uai Que coisa linda que vai ser o programa de hoje, eu já estou aqui com os meus convidados que eu tive o prazer de conhecer, Enúbio Queiroz, músico, o Nilson Toledo, também músico, conhecido como Cural e também o Juscelino Soares, artista plástico e olha, muito bem-vindos aqui no nosso programa de hoje eu tenho certeza que muita gente de casa adora o universo caipira e hoje o programa vai ser uma delícia Bom dia pra vocês Muito bom dia Bom dia, bom dia, Núbio Bom dia, minha, bom dia a todos os telespectadores, a técnica, um abraço a todos É isso aí, bom dia, tudo bem, Cural? Bom dia, tudo bem Falei que eu ia lembrar mais do Cural, né? É mais fácil, né? Oh, bem mais fácil, né? Bom dia, Juscelino Muito bom dia, Cural Juscelino é um companheiro de muito tempo, né, Núbio? A gente teve uma oportunidade e o Brasil de cantar pra ele em Brasília, né? Isso Em pleno Congresso Nacional nós fizemos uma exposição Vocês são chiques demais, velho E a queima do alho e eles foram lá cantar pra ele, ué Olha aí, coincidência Nós tivemos o privilégio de tocar uma semana em Brasília, então foi uma semana batida E gente, olha, nós estamos passando o áudio aqui desde as dez e pouco E eu tô encantada, encantada mesmo com toda a tradição, com todo o folclore E com todo o amor que eles têm ao universo caipira, né? A gente tava falando aqui da viola, né? Da famosa viola Porque a gente fala em caipira, a gente lembra da viola? Isso Por que que ela representa o universo caipira, Núbio? Bem, a viola caipira, na verdade, é a arma de guerra do caipira, né? Porque foi trazida para o Brasil pelos portugueses e os jesuítas usou a viola pra catexar os índios Era o instrumento de mostra que cantava as canções e tal E então começou o fabricante de viola no interior usando as violinhas feitas a canivete Então virou a arma de guerra do cantador Tanto na dança da catira como nas folias de reis, nas festas de fazenda Que era o chamado baile, mais tarde pagode, né? Que pagode era baile no interior Então ela ficou no interior por muitos e muitos anos Onde o seu ensinamento era feito boca a boca, ou seja de pai pra filho Que legal, né? Não tinha uma literatura muito pobrezinha Com o tempo isso foi melhorando Tá, perfeito E acabou ficando aí, né? Acabou ficando e em 1980 houve um grande resgate da viola caipira Onde ela caiu no colo dos jovens Que é aquele caso que eu estava dizendo para você O sertaneiro universitário Foi uma grande alavancada no mundo da música Porque como a música estava bem empacada A música caipira já estava assim no seu estado de declínio Então os experts financeiramente Viu no Arrocha e viu na Timbalada Uma união dessa marca sertanejo com o universitário E as danças para encaixar na balada Então isso foi muito bom E fora do Brasil, Juscelino Você que retrata o universo caipira em todas as suas artes E você levou isso para o mundo afora Você fez um comentário muito bacana, né? Da tua experiência em relação à música em diversos lugares É, porque isso que o Neve está falando é muito correto Ela começa até um pouco antes de 1980 com o Léo Canhoto e Robertinho É, aí já nas tradições das duplas É, quando eles colocam, eles incrementam, né? Outros instrumentos É, o Léo foi o primeiro a pôr instrumento elétrico nas gravações, né? É, isso no meado dos anos 70, né? E aí então o estudante, o universitário, ele passou, aderiu então à música sertaneja Que eu me recuso a falar sertaneja, né? Eu digo que é a música caipira Porque sertanejo é o do norte Sim, sim É o que usa o triângulo É o caipira do nordeste É, o triângulo, a zabumba e a sanfona Nós fizemos um programa esses dias aqui Foi o dia do sertanejo aí, a semana foi atrasada É um pouco, viu, Zucelino? É um pouco complexo o negócio de falar assim da evolução e mudanças Que na década de 50, quando a música popular brasileira era os boleros, samba, canção Surgiu a bossa nova e tinha a elite, a massa boêmia, era samba, canção e bolero Aqueles ricos, tal, traziam as óperas da França, os filhos disso, fora do país E a música caipira era a linguagem do caipira mesmo, do interior, através do rádio AM Então, começou as primeiras universidades no Brasil E aí teve o encontro do filho do caipira com o filho do dono da indústria na faculdade Houve-se necessidade de criar uma linguagem do universitário Nasceu a bossa nova E a bossa nova mais deu uma dor de cotovelo naquela época Porque precisava ter voz para cantar naquela época Não era qualquer um que podia cantar Tinha que ter volume de voz mesmo Tinha que ser de Vicente Celestino para cima E entrou a bossa nova cantando meio conchichado e tal E com acordes muito dissonantes Acordes consonantes é aquele que reposa A música caipira representa bem isso E o dissonante é aquele que desafina Mas uma desafinação especial Então, e com letras muito profundas Do português e tal Onde Tom Jobim, João Gilberto foi o criador Fez samba de uma nota só E aí, começou E essas mudanças vêm Acontecendo em todos os gêneros Aconteceu no samba que virou pagode Aconteceu na música caipira Que miscigenou com a música mexicana Música paraguaia Música americana Que o caso do Leo Correto Robertinho Que depois uniu a guitarra Outros sons de instrumentos Nas gravações E aí vem chegando E vem mudando e tal Chegando nesse sertanejo Que estava muito batido Que era a dor de cotovelo Onde a relação de amor Do homem com a terra Começou a naufragar Que se substituiu por máquinas Então, chegou o sertanejo universitário Salvando nós Ai, que beleza, né? E vocês, como bons caipiras Devem gostar de uma boa vaca tolada Não gostam? Opa! Ó, ei! Agora falei a língua certa agora, né? E olha, hoje, como eu falei agora No comecinho do programa Nós vamos ter uma receita tradicional caipira Que é a vaca tolada Você já conhece? E não é difícil de fazer não, viu? E a Tati já está aqui na nossa cozinha Ao vivo E eu quero saber Se é muito difícil fazer esse prato Vaca tolada, Tati? E aí, bom dia pra vocês Bom dia, Mira Bom dia pra todo mundo que está aí no estúdio Bom dia pro pessoal que está em casa Esse prato, na verdade, não é difícil de fazer Eu já estou aqui com o Piau Tudo bem, Piau? Tudo bem, Tati É um prazer estar aqui E é muito fácil, Mira É muito fácil É costela com mandioca Esse é o prato Gente, quente, delicioso Uma comida bem caipira E ó, pro pessoal da região de Araçatuba E da região de Prudente Eu sei que um lugar está chovendo E no outro está frio É um prato perfeito, não é, Piau? Perfeito Muita sustância nesse prato Que delícia Tá vendo só, Mira? Bom demais mesmo, gente Bom demais, olha só Você sabe como funciona? Por que o nome é vaca tolada? Que é um nome assim Meio complexo Às vezes as pessoas devem pensar Que até eu não sabia O que era vaca tolada? Explica pra gente Rapidamente Por que vaca tolada? Os tropeiros antigamente Iam levar sua tropa A determinado ponto Então o que era uma coisa muito prática Como a raiz, a mandioca já é Nossa, eles levavam Que ela era pericível Então não tinha que estragar Aí eles levavam a costela E ao mesmo tempo também levavam Aquela vaca velha Ou senão aquele boi marruco Ao longo do percurso Eles sacrificavam esse animal Salgava E vinha fazer essa primeira Primeiro eles comiam os miúdos Dos animais, né? Os miúdos e tudo E depois ele vinha comer a costela Junto com a mandioca Que saia aquele prato Que os tropeiros De 30, 40 peão Saia com muita força Pra andar mais 20, 30 quilômetros por dia Eita delícia E aí no meio de tudo isso Quando você fazia lá A sua costela Enfiava lá o garfo Ou a colher Atolava tudo É, devido a isso aí Porque a hora que você vai Cozinhando a costela E a mandioca Ela vai se desmanchar tudo Ela vai se decompor Então à medida que você põe um garfo Vai atolar Ai gente Já tá me dando até uma fome aqui Agora vem cá Você deve estar aí me perguntando Quais os ingredientes, né? Amira, Amira Você tá vendo só Eu tô, eu tô vendo Você tá me ouvindo Eu queria saber se tem algum segredo Agora tô Pra gente escolher a costela Será que tem? Se tem algum segredo pra escolher Peraí Tem algum segredo, Piau Pra escolher essa costela Pra ficar aí uma vaca tolada de qualidade Ó, veja bem A costela Ela tem uma boa parte de gordura Mas ela tem uma boa parte de carne Você pode pegar a mais barata hoje Sabe? E o osso vai fazer com que Aquele tutano Vai transferir pra mandioca E vai dar todo aquele sabor na mandioca Então você pode pegar ela Meia gorda Meia barata Pra quem tem Eu peguei hoje uma aqui Bem selecionada A gente vai temperar com limão cravo aqui E vou pôr uma pinguinha Pra ficar mais macia ainda Então eu peguei uma já Bem preparadinha Com carne É bem tranquila Então não importa Se ela tem aí muita gordura e tal Vai ficar aí a qualidade Da vaca tolada do mesmo jeito Ah não, do mesmo jeito Ela vai ficar muito saborosa O tempo de cozimento dela Ela que vai fazer Por exemplo Se você fizer na panela de pressão Ela vai demorar de uma hora e trinta Uma hora a uma hora e trinta Se você fizer numa panela de pedra sabão Que nem a gente vai fazer Ela vai pra duas horas Uma coisa assim Porque ela vai um tempo mais de cozimento E nesse intervalo A carne vai ficar toda saborosa Vai pôr todos os temperos Cebola Tomate Uma cenoura Vamos pôr uma folha de louro Vamos voltar a pôr a cachaça E essa que eu tenho aqui Eu tenho uma carne de sol Que eu faço E a gente vai agregar Essa carne de sol Dentro da costela Fritando ela junto Que já vai dar um sal Vai dar um tempero todo especial Nessa vaca tolada Nossa gente E aí Mira Tá vendo só como é simples? Fácil, não é verdade? Olha só, meu Deus Que delícia Gente, fácil, Tati Fácil vai ser eu devorar o prato A hora que o programa acabar É isso que vai ser fácil Quero só ver essa vaca tolada Daqui a pouquinho Meio dia, horinha da fome Não é verdade? E depois a gente vai colocar Todos os ingredientes Como sempre a gente faz Na nossa página do Facebook Ok? Pra você não perder nada E fazer aí No fim de semana Tá aí, né gente? Com licença, um pouquinho meninos A gente já vai de música já já Mas antes Eu quero falar do Shopping Iguatemi Olha A loja Eva Bela Gente, inspirada Na era vitoriana Do século XIX Que apresenta a delicadeza E a feminilidade da mulher Com toques e elegância E até um pouco de transgressão A confecção da loja Eva Bela Que acaba de inaugurar No Shopping Iguatemi É verdadeiramente apaixonante Olha De arrancar suspiros Dá uma olhada A riqueza de detalhes Nas peças Com pedrarias e rendas Dá um toque especial Nas blusas Saias e vestidos da marca Os looks Que vão do chique contemporâneo Ao clássico Marcam presença Nos acessórios E roupas Eva Bela Sem contar Nas estampas românticas E ao mesmo tempo Modernas Um diferencial da loja Venha conhecer essa moda Viu só Sensacional né A loja Eva Bela Fica no piso superior Do Shopping Iguatemi São José do Rio Preto E vale a pena Você dar uma passadinha lá Acabou de inaugurar E é lindíssima E agora é claro né Você está em casa Falando Mira Mas está falando de caipira E cadê a música Cadê a música Cadê a música Agora há pouco Eles fizeram aqui um teste Que eu amei Eu falei Eu vou pedir no ar Esse teste Você declamou aí Cabocla Tereza É isso mesmo? Pois é Que coisa linda É uma das músicas mais lindas Do nosso cancioneiro caipira Então vamos lá Por favor Opa Lá no ar Lá no ar toda montanha Numa casinha estranha Toda feita de satê Parei uma noite O cavalo pra morde De dois estalo Que eu vi lá dentro bater Pela fresta da janela Por uma luzinha amarela Do lampião se apagando Vi uma cabocla no chão E um cabra tinha na mão Uma arma do miango Vortei meu cavalo a galope Risquei de esporo e chicote Sangreano canotar Vortei-me lá pra montanha Naquela casinha estranha Eu mais seu doutor Topremo o cabra assustado Que chamando nós pro lado A sua história contou Há tempo eu fiz um ranchinho Pra mim acabou o clamorado Pois era ali o nosso ninho Bem longe desse lugar Muito bem Muito bem Que delícia Acho que eu fico a noite inteira Ouvindo vocês Aproveitar o clima da viola E a história Vamos cantar por aí Essas coisas de 1900 O que mais vocês escolheram aí Então vamos com o sul da terra O sul da terra representa muito Vamos, vamos Bora Debolhar o trigo Recolher cada bagulho Do trigo Pois é no trigo Milagre do pão Já sim Esse infartar de pão Descer para a cana Recolher a cana Bar da cana Roubar da cana Doçura do pé Se lamos Arquimê SBT E você está de volta E olha, já tem muita gente Interagindo aqui no nosso WhatsApp Eu quero mandar um beijo Oi, bom dia, Mira Manda um oi aqui pra mim Eu te assisto todos os dias O seu programa é demais Eu te adoro Parabéns É a Sandra de Catanduva Um beijo pra você, Sandra Um beijo, Andresa De Araçatuba também Sou super sua fã Beijão pra você Bem gostoso Oi, sou de Três Fronteiras Sou a Valkyria Amo assistir você Beijo também Olha, vou ficar dando beijo Aqui a semana inteira Que delícia Oi, Miriam Sou sua fã Adoro assistir o programa Me chamo Sandra De Presidente Prudente Um beijo pra você também, Sandra Todo mundo curtindo aqui O nosso programa Caipira Agora, me fala uma coisa Os três Caipira aqui, né? O que vocês sentem mais saudade Da época do sítio Da época que vocês moravam lá Até que idade você morou no sítio? Eu morri na Roça até os 22 anos Até os 22 Pra depois vir pra trabalhar Pra entrar pra Polícia Militar Onde eu me aposentei E o que que dá mais saudade? Tem uma coisa difícil, né? Olha, mas tem uma coisa assim Que me dá uma saudade Tomar banho pelado no Corguinho Ah, meu Deus do céu É Mas é gelado demais Não, mas naquela época não Aquele bando de moleque E a gente saia da escola Ia pra casa, trocava de roupa E aquele bando de 10, 20, 30 crianças Todo mundo sorto Água limpinha Aquela água limpinha Aquelas pedras Ah Claro que tem outras coisas e tal Mas quando você me perguntou Me veio isso a lembrança Veio isso Eu imagino a tua infância Você também é do sítio? Eu também sou do sítio Nasceu no sítio? Nasci no sítio Mudei do sítio Estudando na cidade Mas eu voltava pro sítio Sem final de semana Nas férias Então me desliguei mesmo Pra valer com 25 anos Olha, então foi Curtiu bastante até Foi um tempão Você também curava? Eu também Eu Do sítio fui pra Pra vila, né? Que era a vila, né? Mas sempre trabalhando Na roça O Justelinho falou um negócio aí Que era meu caso também Tomar banho no corvo Então tinha uns moleque Maior do que a gente Que é nós Mineiro fala desse jeito Tinha uns moleque Maior Maior Então eu tomava banho O dia inteiro Que eles não deixavam nós ir embora Nós ia vestir a roupa E jogava barro Isso Voltava 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 De novo Ah, que delícia Voltava dentro da panela Voltava de novo Ele voltava Tomava banho E vestia a roupa E as barras Sensacional Sensacional Foi muito bom Foi muito bom E com certeza você colocou Todo esse amor Nas suas obras, né? Ah, sim Como é que foi Pensar nisso Retratar a sua vivência Retratar o interior E ser bem aceito Em todo mundo, né? Que é o principal Então Isso, claro Que não foi uma coisa pensada Mas que foi Que ela foi surgindo aos poucos Não é? Como policial militar Eu já desenhava Olha lá E depois eu passei Passei a pintar Aí são as caboclas As doiudas Você vê que ao fundo Tem lá um cirquinho É um patrimônio Que é uma pequena vila Que em outras regiões Eles chamam de Arraiá Nós aqui chamávamos de patrimônio E o que é bacana olhar Numa obra como essa São os detalhes, né? Eu gosto muito de observar Por exemplo A moça ali na janela Luminosidade de dentro da casa Isso Os detalhes do céu Lindo do interior E depois lá O segundo plano Que é O cirquinho está lá, né? E o poste com a iluminação Demais Demais Meus parabéns Muito obrigado Temos mais fotos Vamos ver Ah Aí são os girassóis Eles surgiram Porque em 94 Eu fui fazer uma exposição na Itália E quando nós descemos no aeroporto Em Firmitino Que fica próximo de Roma A caminho da cidade Para onde eu ia fazer a exposição Eu vi pela primeira vez Uma plantação de girassóis Coisa linda Aí eu pedi para o pessoal parar E fui lá no meio, sabe? E aí houve essa paixão Essa emoção Pelos girassóis E aí, claro Aí depois eu trouxe os girassóis para cá E misturei com as nossas Com as nossas paisagens Aí uma paineira em flor Linda, linda Também é bem característico do interior, né? Sim E como que o pessoal fora daqui Que vê o sol três meses por ano só Encara uma obra de arte como essa Eles acreditam que isso existe mesmo aqui no Brasil? Como que é? Eu fui fazer uma exposição em Jacksonville, na Flórida E eu não consigo aprender o inglês Já fiz várias vezes Eu tenho uma dificuldade É coisa de caipira, né? Mas aí as pessoas falavam Beautiful Bom, até aí a gente sabia Mas aí uma hora um caboclinho Eu escutei ele falando Que lindo! Eu falei, opa Mas esse daí eu não precisei traduzir Esse daí eu sei o que ele está falando Aí, resumindo Ele veio falar comigo Ele era de Curitiba Foi adotado Eram gêmeos Foram adotados por duas famílias nos Estados Unidos Ele morando em Jacksonville E o irmão morando na Califórnia Eles se falavam todo dia Para não perder o português Ah, que lindo! E aí ele queria saber que árvore que era aquela Porque ele não conhecia Olha isso E chamou muita atenção os IPs E as nossas paineiras Que aliás, elas estão Nesse momento, elas estão floridas em toda a região Coisa linda, né? Coisa linda Uma das coisas que eu mais senti quando eu vim para o interior Foi isso Observar cada detalhe Observar as árvores O céu daqui, gente, é incrível Porque quem mora em São Paulo Não vê um céu como a gente vê aqui Não tem jeito Então eu fico boba todas as manhãs de olhar Para cima eu agradeço a Deus Por estar vendo uma beleza dessas Com licença um pouquinho, meninos Mais uma vez eu vou dar um pulinho até ali E quero falar com você, mamãe Olha, a hora que você vai lá no shopping em Guatemi Com o seu bebê Você precisa conhecer o fraudário Porque ele é completíssimo Com tudo que você precisa E com tudo que o seu bebê merece Olha só O espaço proporciona toda a comodidade para as mamães que precisam cuidar da higiene de seus pequenos durante a visita ao shopping O fraldário Iguatemi é equipado com poltronas para as mamães Trocadores, pias e produtos destinados à higiene das crianças Como fraldas descartáveis, baby wipes, cotonetes, cremes e outros itens que ficam à disposição dos clientes O local conta ainda com um cantinho de estar e micro-ondas para esquentar papinhas e mamadeiras Além disso, uma equipe de recepcionistas está sempre a postos para atender e auxiliar os pais no que for necessário É um verdadeiro sonho mesmo esse fraudário Você, mamãe, tem que conhecer e pode usufruir porque tudo foi feito para você e para o seu bebê E olha, a Tati foi em Urupês conferir um grupo que através da música tenta manter viva a tradição caipira Dá só uma olhada que coisa linda Bom, o making of está pronto, tudo organizado aqui, dá só uma olhada, dá um tchauzinho pessoal Pessoal, povo chique, gente, vim parar aqui em Urupês na Orquestra de Viola Caipira Mundo Novo Orquestra de Viola Caipira Mundo Novo, é isso? Mundo Novo, antigamente o Urupês chamava-se Mundo Novo Olha, gente Antes de Urupês, né? Antes de Urupês Era Mundo Novo, por isso que fizemos essa homenagem É uma homenagem à cidade Então aqui nós temos percursão, viola, violão, sanfona, acordeon A mais popular é o sanfona Mais popular é o sanfona e os berranteiros Isso Toca aí os berranteiros para a gente ver Aqui o bacana é assim, que vocês se reúnem para tocar os modão das antigas E para contar a história também, né? Porque aqui tem história, viu, gente? Porque a história a gente conta E conta e canta Conta e canta? É, porque tem os contadores de histórias Nós somos cantadores de histórias Que beleza Cada música nossa é uma história com H ou com E, né? Aí vai da pessoa, né? Ou o caos lá é acontecido antigamente que transformou em história verídica ou não Então nós não somos contadores Mas a gente conta uma historinha assim, uma mentirinha cá Agora a gente prefere mais cantar a história Porque cada música é uma história Então aqui é a viola caipira trazendo alegria pela música E levando Juntando amigos e levando muita alegria E é importante que com essa união nós estamos conseguindo ajudar muitas entidades Que a gente vai cantar gratuitamente E a gente, de primeira, a gente levava a viola Que era da oficina Hoje a gente levou um oratório E de repente arrecada um dinheiro Ai, que delícia E estamos animando lá um evento Tá vendo só? Mas eu acho que eu vou parar um pouco de falar Que a gente quer ver vocês tocar, pode ser? Tudo bem Vamos lá Agora eu peço licença e com vocês a grande orquestra de viola aqui de Urupês Que coisa linda Parabéns pra vocês, viu? É emocionante ver aí no olhar de cada um a alegria, né? E o prazer com que eles representam o mundo caipira E eu quero agradecer também ao Sardela Que me deu esse oratório lindíssimo Esse lugarzinho aqui, meninos Tá ficando só de presente, viu? Ultimamente Porque eu tô mal acostumada E com certeza o oratório vai ficar aqui também Pra abençoar o SBT e você todos os dias Muito obrigada, viu? E falando em resgatar as tradições, né? Como que a gente faz pra manter vivo tudo isso Com esse monte de informação hoje em dia Com os jovens cada vez mais conectados o tempo todo Porque quando a gente vai apreciar uma música bem tocada, de qualidade A gente tem que parar tudo que a gente tá fazendo, né? E a gente tem que sentir Em primeiro lugar, sentir aquilo que tá sendo tocado, né? Ave Maria, que vocês vão tocar daqui a pouco pra mim É de arrepiar, gente É de arrepiar E como é que a gente resgata, além do sertanejo universitário Tudo isso nos jovens? O que vocês acham? Ó, na Itália Está havendo uma inversão Porque o neto vai buscar, vai resgatar aquilo que era do avô Então a gente sente isso Que os netos, então, vão resgatar os brasileiros Principalmente o paulista Vai resgatar aquilo que era do seu pai Ou dos seus antepassados, dos seus avós E aí ele vê a essência Aí ele vê a pureza Que legal Como nós ouvimos aqui, né? O enúdio e o coral tocando É, basta uma sensibilidade, né? Do jovem que ele tem também, sim Agora, gente, ó Onze e meia, né? Tá chegando a hora do almoço Já tô sentindo um cheirinho Vamos mais uma vez lá com a Tati e o Piau Confere como está a nossa vaca tolada E olha, calma, se você chegou agora Perdeu a receita? Não perdeu, não A gente vai colocar lá no Facebook Depois todos os ingredientes bonitinhos pra você, tá? E aí, Tati, qual é o próximo passo? Pois é, Mira Aqui ninguém perde nada que todo mundo ganha Tanto que nós vamos mostrar os ingredientes pra vocês Mas peraí só um pouquinho Que o Piau quer mandar um abraço pro Juscelino É isso, Piau? É, o Juscelino e o pessoal que tá tudo ali Meus amigos, grandes amigos Saudade de vocês Daqui a pouco vem aqui, hein, Juscelino Vem experimentar, ver se tá bom aqui Eita, delícia A gente tá aqui só curtindo esses modões E daqui a pouco vocês vêm aqui pra Curtir a nossa vaca tolada Mas vamos aos ingredientes, Piau? Vamos Pessoal, aqui eu tenho aproximadamente um quilo de costela Umas 200 gramas de carne de sol A gente vai pôr a banha aqui A gente vai fazendo esse tacho pra mostrar melhor o curso Mas na verdade seria numa panela de pedra sabão No meu caso aqui Ou uma panela de... De pressão mesmo Tudo isso é como ele disse É pra você poder visualizar Essa banha é a banha de porco, né? A banha de porco que a gente tem lá A gente vai aquecer Pode pôr uma colher, uma colher e pouco E a gente vai deixar essa banha aquecer bastante E a gente vai pôr os pedaços de costela aqui O que que vai acontecer? A gente não vai pôr sal, não vai pôr nada na primeira etapa Isso vai entrar na segunda Não precisa temperar Não é por último, não Porque é o seguinte A gente vai selar essa carne E a gente vai pôr ela aqui E ela vai começar sempre pro lado do osso, pro lado de baixo E a gente vai começar a trabalhar a nossa costela e a nossa vaca tolada Isso mesmo Lembrando aí na sua casa se tiver a sua panela de pressão Da mesma forma Colocou a banha de porco Você vai colocando a costela com o osso virado sempre pra baixo, né Piau? Isso, pra cozinhar é a costela Que aí ela vai soltar o tutana, ela vai dar o sabor E ela vai ficar super agradável, né? Que delícia, o cheirinho já tá subindo Sim, ela vai subir Agora a gente vai deixar selar Pra você ganhar um tempo nesse cozimento, nessa selagem Você põe um pouquinho de açúcar O açúcar vai ajudar, dá uma caramelizada E ela vai dar um grau bonito A carne vai ficar mais escurinha Então um sachezinho desse pequenininho de açúcar é o suficiente Uma pitadinha de açúcar Tá vendo só o segredo do chefe? É uma questão de você adiantar a sua carne Ela ficar mais dourada, ela ficar mais bonita E você ganha tempo Muito bem Depois desse próximo passo, o que faremos? O que nós vamos fazer? Depois a gente vai entrar com a cebola Depois da cebola nós vamos entrar com o alho Depois do alho nós vamos entrar com a cenoura Já tá tudo picadinho Na finalização a gente vai entrar com o tomate O tomate também Isso Só que aqui, como na TV tem que ser tudo um pouco mais rapidinho Acho que a gente vai colocando Aí na sua casa não esqueça Você deixa ela ficar com um aspecto bem douradinho? Bem douradinho Nós vamos trabalhar ela, ela vai ficar bem dourada Então ela vai ficar num ponto bem bacana Ela vai começar Já começou a dourar aqui, ia dar uma corzinha, né? Já vamos começar a trabalhar ela Na panela ou no tacho, onde você estiver, vai mexendo também Dore ela bastante, cuidado que ela vai espirrar E aí você vai trabalhar ela A hora que ela tiver um ponto bem bacana, bem dourado Que a gente vai achar esse ponto E a gente vai entrar com a cebola Vamos pôr uns pedaços também de carne de sol A gente pode colocar a carne de sol junto agora Pra ir pegando o sabor Isso, vai ficar perfeito Vai ficar um sabor muito agradável E ela fica bem suave assim Você não precisa trabalhar tanto o sal E você corrige no final Legal Vamos colocando a cebola e os outros ingredientes Só pro pessoal ver Aí a cebola a gente vai colocando Dá uma olhada aí Colocaremos a cebola Pode pôr em cubo bem grande Não precisa colocar pequenininho Nada muito picadinho Ela vai desmanchar No cozimento ela vai desmanchar junto com a manjó Agora nós vamos colocar a cenoura Vamos trabalhar a cenoura E também, ó Dá só uma olhada As rodelinhas bem grandinhas Grandinhas Tomate também já vai A gente vai pro final com o tomate, tá? O tomate final Agora o alho Que também é em pedaços grandes Tudo em pedaço grande, tá? E à medida que essa carne estiver bem pronta Aí, Juscelino Essa aqui é pra você, ó Um gole dos amigos É uma cachaçinha Que a gente tá adiantando um processo aqui Devido ao tempo Mas a gente vai pôr uma cachaçinha Pra dar aquela descansada na carne E deixar ela bem trabalhar Umas folhinhas de louro Muito bem Tem mais algum tempero que a gente colou? Louro E eu gosto muito de usar o comim O colorau, né? Pra dar aquela corzinha bonita Olha, e ela vai dar aquele sabor Isso aqui lembrando que tá tudo na panela, né? E agora vamos mexer E vamos deixar fritar bem esse aqui Aí a gente vai pôr um litro, dois litros de água E deixar cozinhar por uma hora e meia, duas horas Muito bem Agora a gente vai voltar aí pro estúdio Mira, que eu já tô aqui com o cheirinho delicioso Já aprendeu como colocar todos os ingredientes? Daqui a pouquinho a gente volta Pra falar mais um pouquinho E mostrar como colocar mais alguns ingredientes nessa costela Beleza? Já já eu volto É bom mesmo que você volte, viu, Tati? Porque, ó, tá todo mundo Quase que todo mundo me abandonou aqui no estúdio Quase que os cinegrafistas saíram Pra ir pra cozinha Porque, olha, o cheirinho deve estar maravilhoso mesmo E daqui a pouco, pra você que tá aí em casa Você vai conferir tudo no nosso Na nossa página do Facebook Toda a receita vai ficar lá pra você, tá bom? A gente vai pra um rápido intervalo E a gente volta já já com mais música Caipira pra você Não saia daí E hoje é sexta-feira E eu tô sabendo que em Aracatuba Tá chovendo, tá frio E aí na sua cidade, hein? Como é que tá? Aqui em Rio Preto Ainda tá com sol bem gostoso, viu? Agora nós vamos pra lá Pros estúdios de Aracatuba Quero conversar com o Marcelo Casagrande E saber se ele tá com água na boca aí Se ele gosta do mundo caipira Bom dia Tudo bem, Marcelo? Oi, Mira Bom dia pra você Bom dia pra todo mundo Essa vaca atolada é sensacional, né? Eu não cozinho nada Sou uma negação na cozinha Mas que deu uma vontade Eu até convidava a Tati Depois de visitar a gente Aqui em Aracatuba E fazer essa vaca atolada Pra todo mundo, viu? Que a receita tá sensacional Tá mesmo, viu? Bom que eu vou aproveitar E como sempre Eu vou comer pensando em você Tá, Marcelo? É, muito chato essa sua função, né? E aí, me conte Quais são os destaques de hoje? Bom, Mira Vamos falar o seguinte, viu? Que a campanha de vacinação Contra a gripe, né? Termina hoje Mas tem cidades aqui da região Que não tem vacina Desde quarta-feira Nós adiantamos em primeira mão Aqui no nosso jornal Na quarta-feira Esse caso Bastante complicado Tá um verdadeiro jogo De empurra e empurra, viu gente? Ministério da Saúde Diz que não tem falta de vacina A Secretaria Estadual da Saúde Diz que também não Mas as cidades As prefeituras Falam que as doses Não foram suficientes Vai trazer o balanço, então De como tá aí Até as primeiras horas da manhã Tanto em Aracatuba Quanto em Rio Preto E também em Presidente Prudente Vamos falar também, Mira Que a noite foi de apreensões de drogas A companhia de ações especiais Da Polícia Militar Aprendeu 400 quilos de maconha Na rodovia Washington Luiz A droga tava escondida Na carroceria Dessa picape Dessa caminhonete Que nós estamos vendo Um homem de 52 anos Foi preso em flagrante Por tráfico de drogas Daqui a pouquinho Nós contamos aí Os detalhes desse caso Vou falar também De uma operação Que tá deixando a região Bastante revoltada A Polícia Civil Prendeu agora pela manhã Oito pessoas Envolvidas aí Com pornografia infantil E também pedofilia Na região de Aracatuba Entre todo o material Apreendido Tem uma coisa Que chama muito a atenção É o manual De como ser um pedófilo Olha só o absurdo Dessa história Então a polícia Conseguiu aí Depois de meses De investigações Chegar até essas pessoas As prisões Foram feitas agora Pela manhã E daqui a pouquinho Ao vivo Nós trazemos Todos os detalhes Dessa operação Pra você E em Rio Preto Uma outra operação Também combatendo A pornografia infantil E por fim A gente fala também Mira Sobre educação Hoje é o último dia Pra quem vai fazer o Enem Fazer a inscrição O prazo termina Logo mais à noite Às 11h59 E não tem mais jeito Perdeu o prazo Fica pro ano que vem Lembrando que a taxa De cadastro É de 68 reais E as provas Serão aplicadas No mês de novembro É muito importante A participação Mira Porque o exame É a porta de entrada Pra muitos jovens Que vão ter acesso Ao ensino superior Aqui no nosso país Meio dia Eu volto com isso E muito mais Sobre a região Combinado? Combinado É isso aí Marcelo Paguei ontem O Enem aí do Miguel Ele já fez Já se cadastrou Aí pra fazer também Obrigada Um bom jornal pra você Até mais Tchau, tchau Tchau Mira Bom fim de semana Um beijão Igualmente Tchau E olha Agora eu quero parar tudo E falar do seu sono É isso mesmo Você já percebeu Se você tem dormido bem Como é que você acorda Você acorda disposto Ou você acorda Querendo ficar mais um pouquinho Na cama Com alguma dor Nas costas É claro que a gente já sabe Que uma boa noite de sono Torna o nosso dia Muito mais produtivo E a qualidade de sono É o item principal Que a Colchões Doctors Entende Olha só Eles são fábrica Eles são indústria Então eles unem Toda a qualidade Com o preço muito bom Que você precisa Quer mais do que isso? Não pode perder as ofertas De jeito nenhum E a Marcia está lá na loja E tem essa oferta pra gente Bom dia Marcia Olá Bom dia Mira Hoje eu vim falar De qualidade de sono E olha que de qualidade de sono A Colchões Doctors Entende Pra você que gosta De um colchão macio E confortável Somente nesta quinta Sexta e sábado Este lindo conjunto De box Mais colchão Feito com molas ensacadas Sabe aquelas molinhas Que você deita de um lado E não tem movimento Nenhum do outro Sabe por quanto? Doze parcelas De R$ 79,90 Mensais Feita no seu cartão De crédito Somente nesta quinta Sexta e sábado Em todas as lojas Da Colchões Doctors Ligue agora 17-3014-1999 E a Doctors Vai até você Obrigada Mira Obrigada você Marcia Então já sabe né Vai correndo em uma das lojas Da Colchões Doctors Ou melhor Entre na loja virtual Você pode fazer o pedido Aí da sua casa Colchões Doctors Colchões Doctors .com.br E atenção Além de toda essa qualidade Além do preço muito bom A Colchões Doctors Entrega na sua casa Em qualquer lugar de São Paulo Com o frete grátis Que é mais o que hein Acesse e compre Sem sair de casa E com frete grátis Colchões Doctors .com.br E você merece Ter uma boa noite de sono Não é verdade? E olha só Já estou com os meus caipiras Aqui quando eu vim de São Paulo Todo mundo fala Ih a Mira vai virar caipira Vai apresentar o programa De chapéu Não sei o que Mas eu percebi Que os caipiras Têm tanto orgulho Não é? De serem chamados De caipiras E tem que ter mesmo Vamos pôr Vê se eu fico bem de caipira Ah lá Ah lá Ah olha só Agora do lado dele Aí tem uma Tem um autógrafo É Dá pra ver? Aqui Vê se dá pra mostrar aqui Olha aí Sérgio Reis Ah tá brincando É Olha Ele esteve aqui Em 2014 Vou ficar mais um pouco Pra falar a respeito Da nossa criação de Sacis Uhum E aí ele autografou o chapéu Muito bem Olha lá Olha só Uau Gostei 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 E gente agora há pouco eu mostrei né O nosso oratório aqui que nós ganhamos né Do Sardela Então eu queria pedir pra vocês pra abençoar o nosso final de semana e a nossa sexta-feira Uma bela ave maria É possível? Bora lá Que coisa mais linda do mundo Aproveitar que é mês de maio Mês de maria né Então Melhor ainda Quero mandar um abraço pro Sardela também que é meu cliente E quero mandar um abraço lá pra Coroados Ontem nós fizemos um show muito bonito lá É Esse pouquinho agora pra trás Então foi muito legal Então vamos Esse arranjo Ele postei na internet em 2000 Acho que 2002 Foi um dos primeiros arranjos que fizemos pra viola na época Só que foi feito em trêmulo Que é a repetição imitando o bandolim Só que aqui tá muito frio aqui pra fazer isso Então nós vamos tocar ela mais simples Tá bom? Bora lá Então vamos lá Tchau 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 Pode tirar Pode tirar Obrigada Que coisa linda Tô arrepiada aqui Então fica bastante melancólico né A viola ela é muito chorosa Ela na verdade é tida como uma manteiga derretida Ah meu Deus Juntou duas aqui então agora E a manteiga derretida lá embaixo Como é que será que tá hein Então isso tá ficando bom hein Vamos conferir a finalização da nossa vaca atolada Essa hora né Dá uma água na boca né gente Tati do céu A fome aqui em cima tá batendo E o prato tá pronto? Ai Mira Eu tô aqui feliz da vida em ouvir essas belas canções aí E aqui ó Com um cheirinho Dá uma olhada Mostra aqui Silvinho Dá uma olhada nessa panela Tá vendo só? Ele transferiu tudo aqui pra panela Que vai ficar umas duas horinhas aqui cozinhando Ele já tá colocando a mandioca Colocou água também já né Piau? A água pra ir fazer o cozimento mais rápido um pouco Agora a gente entrou com essa mandioca Vamos entrar com um pouquinho de salsão Que é muito gostoso também Ele dá um Legal É tudo picado bem rústico Não precisa ser pequenininho Porque ela vai desmanchar E agora a gente entra com o tomate E agora a gente vai abafar E daqui uma hora e trinta tá pronto Mas sabe que televisão tem magia né? Exatamente Como a televisão é tudo um passe de mágicas Gente dá só uma olhada aqui Olha isso aqui Essa é a costela pronta quente Gente Tá pegando fogo Nós somos muito rápidos é claro Piau já veio pra cá Já deixou uma prontinha pra gente E ele vai me servir agora Posso provar? Vamos Vamos comer com certeza Vamos ver se ficou bom mesmo né Muito bem Quero deixar todo mundo com vontade Marcelo você falou pra eu ir aí fazer Me aguarde viu Vou pra Arassatuba fazer pra você Essa costela ó Fenomenal E Piau ela fica assim A mandioca derretendo Ela derrete Você viu ó Toda aquela cenoura Aquele tomate Que você viu Ele vai ficar nesse caldo Que você tá vendo aqui Tá? Ela vai ficar bem Bem macia Suculenta Olha aqui onde foi para o osso Nossa gente Dá uma olhada Olha esse caldinho Ficou muito gostoso Pra quem tá aí ó Arassatuba com chuva Pro dente com frio É hoje né? Nossa Isso aqui com uma pinga hein Juscelino Maravilha Agora vocês me dão licença Que é o meu momento de provar Que eu vou ver né Eu tô aqui falando Tá lindo Maravilhoso Mas eu quero ver realmente se tá bom Você segura meu microfone Com certeza Por um dia aqui hoje Senene Vou pegar aqui um calher Para provar Deixa eu ver Vamos ver Cuidado Tá quente gente Tá bem quente Tem uma faca aí Tem que aqui Hum A mandioca tá derretendo Agora peraí que eu vou cortar A carninha aqui Que tá bem quente Peraí só um pouquinho Bem quentinha A gente perdeu a faca aqui No meio do pano Achamos Segura pra mim Vamos lá Essa é a carne de sol Que você pegou E essa aqui é a costela Eu fiz um pedaço de cabo Isso Essa aqui é a costela A costela desmanchando Olha isso gente Molinha e quente Tá vendo Vou provar um pedacinho Da costela Vamos ver Da costela E depois você prova Um pedacinho de sol Que ela vai dar um diferencial Muito gostoso Que bom Que gostoso Agora vamos ver a raiva de sol Mira É pra você Tá com vontade Eu procurei pra me dar Tá bom Vamos lá Esse aqui Essa é uma produção Que a gente mesmo faz Que é uma capa de filé Tá E ela é uma carne serenada Na verdade Tá bom demais Muito bom Ainda nem vontade De sair daqui Eu acho que eu vou continuar Por aqui Né Piau? Experimenta esse último pedaço Mais um pedaço Gente Ó Mira Você pode voltar aí no estúdio Que agora a gente vai cuidar De tudo por aqui Aí ó Especialmente pra você Que tá acompanhando o SBT E você dá uma olhada Vou ficar aqui Nessa missão difícil De provar essa deliciosa Vaca atolada É com vocês aí no estúdio Mira Ai ai Eu acho que vocês estão precisando De ajuda Não é meninos? A gente precisa descer pra ajudar Daqui a pouco Né? Daqui a pouco a gente te ajuda Viu Piau? Pode ficar tranquilo E eu queria encerrar esse bloco aqui Com música boa Mas vou deixar pra você pedir Eu posso fazer um pedido? Pode fazer Pode ser um pupurri de pagode? Pode ser Eu vou aproveitar isso aí Diz que o caipiro Que o caipiro gosta mais enlatado É sardinha, poca, paraguaia E pagode Né? Esse pagode que eu vou começar tocando Ele me deu uma oportunidade grande De fazer alguns malabarismos Tocar viola Diferente dessa postura Porque ele é o mestre Exatamente Está no meu primeiro CD Referência Eu estou com 10 CDs gravados de viola Tenho 6 DVDs Inclusive um DVD com cural E com 4 livros E estou preparando agora Uma coletânea de 3 livros Então vamos fazer essa seleção Começando com o quarto de milha Né? O quarto de milha Aí, saiu O quarto de milha O quarto de milha Uhul, que belo pedido, Juscelino Sensacional Sensacional, muito bom Quando você descansa os dedinhos Porque isso aí deve ir a noite inteira, né? Se começar não para mais Já nós vamos Ah, eu tenho mais um recadinho Para você que está em casa Olha só Você está cansada do seu chefe? Não precisa falar Não precisa responder Ou então você está procurando Um novo emprego? Ou então você está pensando Puxa, eu queria começar Uma carreira de sucesso E olha Abrir o próprio negócio, talvez Escuta só A dica que eu vou te dar hoje O Cefad tem um montão de cursos Nas áreas de beleza, estética e terapia Para você escolher qual combina mais com você No Cefad é assim Olha, já nas primeiras semanas de curso Você começa a trabalhar E pode ganhar dinheiro já É, e esse mês aqui O Cefad decidiu dar um empurrão Na sua carreira De uma vez por todas, hein? Essa super promoção aí Olha só Filhas da mãe Quantos anos tem a sua mãe? É, parece brincadeira Mas não é não Tem 60 anos? Ela tem 85 anos? A idade da sua mãe É o desconto que você vai ter Se você pagar o curso à vista Entendeu? Olha, pagou o curso à vista Você ganha como desconto A idade da sua mãe E além desse presentão O Cefad vai dar uma limpeza de pele Para a sua mamãe Gostou da ideia? Então faça logo a sua matrícula Menina, não perca mais tempo Comece aí a sua carreira Seja qual for a sua idade Você está vendo o telefone aí, né? Anota o telefone Anota o endereço também Rua Silva Jardim 2825 Bem no centro aqui de Rio Preto Acesse o site ou ligue agora 32030050 32030050 Liga lá agora Nem que seja para você se informar dos cursos Para você saber porque você pode Porque você sabe Quem faz Cefad Faz sucesso na vida E você pode começar a hora que você quiser Então aproveita, viu? Essa é a boa dica E olha, é lógico, né? A gente tem que se capacitar Quando a gente quer entrar no mercado de trabalho A gente quer fazer alguma coisa diferente Não é verdade? Claro Bom, deixa eu pegar meu celular aqui Mandar os beijos da Mira Que tem muita gente mandando aqui Vamos ver Oi, bom dia Obrigado aqui pelo nosso tema de hoje Parabéns, Cural, obrigada Obrigada também Referência na viola Prazer em conhecê-lo Muito obrigado E a gente fica por aqui Um ótimo fim de semana para você Se cuide Juízo na cachola E a gente vai terminar com música Vamos terminar Vamos lá Então vamos mandar para os aniversariantes Uma brincadeira aqui Parabéns para você Com cotovelo, queixo e mão esquerda Opa! Meu Deus do céu! Vamos lá!